Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé e na reta final. Graças a Deus. Domingo que vem nós vamos realizar o sétimo e último jejum dos meus projetos de conquistas para 2014. E vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Domingo nós vamos receber os pedidos. Então você deve tirar uma cópia do seu projeto e trazer para nós. Ainda não vamos encerrar nesse domingo. Nós vamos encerrar no dia 9 com a entrega do azeite da Santa Unção. Mas vamos viver neste domingo, eu tenho certeza, será um dia de definições importantíssimas. De grandes milagres. Fique firme. Persevera. É perseverando em Deus que a gente vive milagres. Todas as pessoas que têm perseverado no Senhor, têm podido contar suas vitórias, seus milagres. Persevera. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Braz, às 19h30, realizando a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2014. Olha o que diz aqui, em 1º a reis 17, eu já vou ler do 3 em diante, e o resto eu conto. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. No 16, pois a farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Elias viveu uma experiência muito interessante e esquisita. Por um tempo da vida dele, ele foi alimentado por urubus. Deus usou urubus para levar comida, suprimento a ele. E ele confiou. Ele viveu aquela experiência sem questionar e aguentou firme e viu a mão de Deus. Ele, por um tempo, ele foi cuidado daquela maneira. E você vê, nós precisamos passar por experiências na vida. E aquela experiência, naturalmente, fez com que a fé dele fosse elevada. E quando o riacho de Kerite secou, que Deus disse para ele, agora vá para Sarepta, em Sidon. Que eu ordenei agora que uma viúva alimente você. Ele chega lá, encontra uma mulher, pegando dois gravetos, para fazer um pequeno bolo com restinho de azeite e farinha que tinha, para comer junto com o filho e esperar a morte. Deus disse, vai, eu ordenei que uma viúva te sustente. A mulher não tinha sustento nem para ela. Entendeu? Ele chegou lá e encontrou aquela mulher naquela situação. Mas como ele era um homem de fé e tinha experiências com Deus, tinha vivido já as suas experiências com Deus, ele lançou um espírito de fé e de vitória sobre ela. Ele disse para ela, vá lá e faça então, primeiro para mim. E depois você faça para você e para o seu filho. Aí você faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai secar. Agora, a mulher tinha acabado de dizer, e até usar essa expressão, eu juro pelo Senhor, o teu Deus, que não era nem o Deus dela. Ela devia ter outra fé. Que a tua serva só tem um tico, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Que eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho e nós vamos morrer, esperar a morte. Ele disse, vai lá e faz primeiro para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. Ele já estava lançando a fé sobre ela. O espírito da fé, o espírito da vitória. Que vem exatamente desta maneira. Haja sua fé no que você tem. Use o que você tem. Oferte primeiro a Deus, que ele representava a Deus ali. Haja sua fé. A farinha da panela não vai acabar e o azeite não vai secar. Se você agir a sua fé, a miséria vai ser repreendida dessa casa. E aquela mulher pegou o espírito. O espírito da fé. Ela creu. Quando ele chegou, ele a encontrou entregue. Ela já estava com o espírito da derrota, da morte. Porque não tinha mais o que fazer. Mas quando ela pegou aquele espírito que ele está lançando sobre ela. E agiu a fé. A vida dela mudou. Completamente. Aquela atitude de fé. De fazer primeiro para o homem de Deus. Fez com que o espírito da miséria fosse arrancado da vida dela. Ela não morreu. Ela não morreu de fome. Nem o filho não morreu. Eles não morreram. Ela e a família dela viveram e não morreram de fome. Foram abençoados, cuidados, prosperados. Por muito tempo, ela, a família, a família, diz a Bíblia, e o Elias comeram fartamente e não tinha mais. A miséria foi embora. Mas como que o espírito da miséria foi repreendido da casa daquela mulher, da vida daquela mulher. Quando ela deu aquele passo de fé. Quando ela agiu a fé no que ela tinha, fazendo primeiro para o homem de Deus. Que representava Deus ali. Ou seja, ela ofertou aquele pouquinho que ela tinha. Ela creu e ofertou ao homem de Deus. E a partir daquele momento, a vida dela e da família mudou completamente. Com aquele passo de fé. Então preste atenção nessa palavra. Talvez você está aí num beco sem saída. Você está na condição dessa mulher. Não tem onde pegar. A miséria, a derrota já se instalou na sua vida, na sua casa, na sua família. E você já está como ela. Esperando já o pior. E até pensando no pior. Mas o Deus de Israel. Que abençoou a vida daquela mulher. A partir do momento que ela agiu a fé. É o Deus que está falando com você. Haja a sua fé. E eu vou te abençoar. O que ela fez? Ela creu na palavra do homem de Deus. Ela fez o que ele falou. Faça primeiro para mim. E assim diz o Senhor. E eu creio que é isso que Deus está falando para você. Priorize a ele. Oferte a ele. Seja um dizimista fiel. Um ofertante. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Ela tinha quase nada. Praticamente nada. Mas o que ela tinha, ela ofertou ao homem de Deus. E quando ela fez, ela tomou aquela decisão. Aquela atitude. Aquela miséria saiu da vida deles. Não foi o Elias que mudou a vida dela. Ele lançou o Espírito sobre ela. E ela pegou. Compreendeu? A oportunidade de mudar de vida chegou até ela. E ela agarrou. A oportunidade de viver o poder de Deus chegou até ela. E ela creu. E agarrou. Ela não jogou fora. Ela deu condições. Para Deus abençoar a vida dela e a família dela. Ela não ficou só desejando uma mudança. Ela agiu a fé. Ela podia ter questionado. Mas eu não tenho nada. Eu vou tirar da boca do meu filho para dar para você. É aquelas coisas todas que às vezes as pessoas começam a racionar. Ia questionar. Ia falar um monte de asneiras. Ela tinha morrido mesmo. Ela teria morrido se ela tivesse agido dessa maneira. Mas ela creu. Ela abraçou o Deus de Elias. Ela abraçou a fé que o Elias estava lançando sobre ela. Ela tomou uma atitude. Uma atitude inteligente. Ela creu na palavra do homem de Deus. Ela foi lá e fez primeiro para ele. E a partir daquele momento. A miséria saiu da vida dela. O espírito da derrota saiu da vida dela. Entendeu? Aquele passo de fé. Ofertando aquele pouquinho que ela tinha ao homem de Deus. Trouxe prosperidade para a vida dela. Quando ela semeou a bênção da prosperidade, veio para a vida dela. A miséria saiu. E aquele azeite com aquela farinha foi multiplicado. Eles foram multiplicados. Inexplicavelmente, o azeite e a farinha, eles foram multiplicados. Ela viveu um grande milagre. A prosperidade chegou. Acabou a fome. Aí tinha comida. Acabou a miséria. Ela estava entregue. Eu vou comer isso aqui. Eu vou esperar a morte. Porque não tem mais o que fazer. E o homem de Deus disse. Tem o que fazer. Dê esse passo de fé. Faz primeiro para mim. E a farinha da panela não vai acabar. E o azeite não vai secar. E não secou mesmo. Pega esse espírito. Dê esse passo de fé. Faça como essa mulher. Tome uma atitude na sua vida. Decida priorizar a Deus. Oferte. Seja um dizimista fiel. Faça uma oferta como essa mulher fez. Haja a sua fé. E a miséria vai sair da sua vida. É a palavra de Deus. Não é minha palavra. É a palavra de Deus. Entendeu? Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Quando o Elias lançou esse espírito sobre ela. E ela pegou. E agiu a fé. A vida dela mudou. A farinha não acabou. E o azeite não secou. E é o que Deus está falando. Com você. Dê o passo de fé. Que você sabe que você tem que dar. E a farinha da panela não vai acabar. E o azeite também não vai secar. Você vai viver o sobrenatural como ela viveu. Você vai viver milagres como ela viveu. Você vai viver a bênção de Deus como ela viveu. A miséria. A derrota. Saiu da vida dela. Ela foi abençoada com aquela atitude de fé. E Deus está dizendo. Você vai ser abençoado se agir a fé corajosamente. Haja a sua fé e Deus vai te abençoar. Como abençoa a vida dessa mulher. Foi o passo de fé que ela deu. Que trouxe para ela vitória. Dê esse passo de fé. Você como ela. Tome a decisão. De agir a fé na palavra do Senhor como ela tomou. E Deus vai derramar sobre a tua vida como derramou sobre a dela. Benção. E a benção da prosperidade como foi na vida dela. Haja a sua fé. E a farinha da panela não vai acabar. E o azeite também não vai secar. Você vai ver. Haja a sua fé. E você vai viver o sobrenatural como ela viveu. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Vanderlan. Resume para mim. Como é que você chegou ao Ministério Mudança de Vida? Como é que estava a tua vida? Pastor, eu vou tentar resumir assim o mais brevemente possível. Eu fui um profissional na área bancária muito bem sentido por 14 anos. Eu era um gerente da área corporativa de bancos. E tinha uma vida financeira muito boa. Eu tinha bons carros. Tinha uma casa muito boa. E eu tinha uma arrogância muito grande também. Uma subverba muito grande. Tudo aquilo que uma pessoa pode determinar para um cara que se acha demais, eu tinha comigo. E foi passando o tempo e dentro desse mundo paralelo que eu criei para mim mesmo e para as pessoas que às vezes estavam do meu lado. E eu fui me afundando cada vez mais. E determinado tempo, no ano passado, em 2012 na verdade, eu resolvi montar um negócio. Sem direção nenhuma, sem Deus nenhuma. Porque, na verdade, Deus para mim era só o Pai, o Filho e o Espírito Santo quando eu acordava. Bom, eu montei esse negócio numa cidade aqui próxima. Era um comércio. Montei com um parente meu, uma família. E esse negócio me levou mais ainda. Ou seja, eu me achava muito mais do que eu já me achava antes. Só que, com o tempo, esse negócio foi se acabando. E esse negócio, a vista dos olhos de Deus, foi o que me determinou, assim, a acabar mesmo com tudo aquilo que eu achei que era bom. Porque esse negócio acabou. Ele foi se acabando, ele foi se afundando. E esse negócio veio a quebrar. E com ele toda a minha vida. Minha vida financeira, essa vida de status, essa vida que a gente tem de ilusão, como muitos acreditam que ainda lá fora não tenham. Então, para vocês terem uma ideia, a minha vida de balada era três garrafas de vodka na noite. Então, assim, eu me achava o dono da balada, como dizem por aí. Mas esse negócio acabou. E com ele veio as dívidas, com ele veio um monte de situações que me deixaram muito para baixo. Eu perdi tudo, tudo mesmo. Perdi minha casa, estava quase para perder minha mulher, porque eram constantes as brigas, as confusões. E, em passando em frente da igreja, mudança de ministério, mudança de vida, que fica no meu bairro, ali no Sinibaldi, eu só passava em frente porque era meu caminho de passagem. Mas eu nunca na minha vida tinha vontade de entrar na igreja. Quando eu, às vezes, ficava em casa, que eu via a televisão e via a bispa lá, eu mudava de canal, que para mim era mais interessante assistir desenho do que eu via a bispa. Mas essa realidade mudou. Certa vez, passando em frente da igreja, eu não sei como, gente, isso aí é uma coisa que não tem explicação. Daqui para frente não tem explicação o que aconteceu. E eu falei, isso já estava num momento de desespero, eu já não tinha, eu tinha vontade mais de viver. De tanto que a minha vida chegou ao fundo do poço. E eu entrei nessa igreja. E fui muito bem acolhido pelo pastor Rafael, que, aliás, Deus não começa nada pela metade, ele já começa muito bem. E o pastor foi, na verdade, assim, um orientador da minha vida. E, como eu era muito fechado, eu era dono da razão, então, quando você é dono da razão, você não quer saber de nenhuma opinião de ninguém. Mas, de alguma forma, eu escutei a opinião desse pastor que foi me orientando, orientando, orientando. E, muitas vezes, nas cadeiras que hoje a gente senta, eu sentava e chorava. Chorava muito, amargamente, porque eu não tinha forças para reagir. E foi num louvor que dizia que vou deixar na cruz. Mas, naquele momento que eu escutei aquele louvor, depois de começar a frequentar a igreja, eu senti um arrepio, uma força dentro de mim, assim, que não tem explicação, parecia que eu estava levando do chão. E, naquele momento, eu olhei e falei assim, Deus está comigo. Quando eu aceitei essa situação, gente, a minha vida começou a mudar de uma tal forma, inexplicavelmente, não dá para entender. Porque, em seguida, teve o propósito de 52 dias, que foi o primeiro propósito da minha vida, e foi o único que eu participei. Eu tenho 37 anos em 37 anos de vida. E eu me afundei nesse propósito, eu me apeguei a ele, eu orava na madrugada, eu fiz tudo o que tinha que fazer e segui a direção de Deus. O que aconteceu agora, no fim do ano, foi uma reviravolta muito grande na minha vida. Eu continuei perdendo tudo, estou recomeçando do zero. Só que, quando eu estava começando a perder tudo, Deus já estava trilhando um outro caminho, que é uma nova empresa que eu já estava abrindo em Rio Preto. Só que eu abri essa empresa e não dei nenhum interesse para ela. Como eu abri de sócio com uma outra pessoa, eu também não dei interesse. Eu deixei ela em Rio Preto aqui e, para mim, não era nenhum projeto. E hoje, essa empresa, ela é a salvação da minha vida financeira, a salvação da minha família. Ela está crescendo cada vez mais. Em dezembro, nós encerramos essa empresa com faturamento três vezes mais do que ela era em agosto. Os milagres só foram acontecendo porque, Deus, inexplicavelmente, Ele me deu uma causa na justiça que já estava praticamente perdida. Teve uma negociação nessa causa, que ela era um valor, e ela foi multiplicada por três no dia da audiência. Ela era um valor no dia da audiência, foi multiplicada por três? Eu entrei em São Paulo, no Fórum Trabalhista de São Paulo, ela tinha um valor. Então, vocês imaginem um valor multiplicado por três até começar a audiência. Quando a audiência começou, a gente já estava conciliado com isso. A minha situação chegou a um ponto tão crítico, para vocês terem uma ideia, eu não tinha 20 reais para dar de oferta. Aliás, a oferta para mim era um xingamento. Eu falei, eu não vou dar oferta para a igreja nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, como o meu ano começou, eu ganhei essa causa trabalhista, e a minha oferta foi mais de 6.800 reais para a obra de Deus. A oferta dele, fora o dízimo, você chora por quê? Ah, pastor, é muito emocionante. O que nós passamos foi muito difícil. Muito difícil mesmo, gente. Ele era uma pessoa muito arrogante. Ele não era uma pessoa ruim, mas ele era uma pessoa muito arrogante. Ele tinha tudo, nós tínhamos tudo. E, de repente, a gente chegar ao fundo do poço mesmo. Nós perdemos tudo. E hoje ele é uma outra pessoa, totalmente diferente. A nossa família, hoje nós temos uma família. E nós fomos abençoados com um filho esse ano também. Ele é operado, ele teve uma cachumba. Nós não esperávamos. E agora eu estou esperando um filho dele, que nós não tínhamos filho junto. E, para a glória de Deus, é um menino que tanto ele queria. Deus transformou a tua vida. Mas não acabou por aí, não. O bispo tem mais uma coisinha. Na semana que eu fiz a oferta no ministério, na mesma semana, na mesma semana, eu tinha a restituição de pôr de venda, que ela também estava parada em virtude dessa empresa, em virtude de um monte de situações. Gente, eu não sei como isso aconteceu. Mas, quando eu puxei meu extrato de... Agora, depois da oferta, eu puxei meu extrato no exposto de venda, ele estava disponível para poder retirar. E mais uma coisa. Essa empresa que eu estou falando para você... Ela está dizendo que praticamente o valor da oferta foi a restituição dele. O valor da oferta. E é uma empresa, é uma empresa de refeições. A gente serve refeições só para empresas. Nesse ramo que a gente atua aqui em Rio Preto hoje. Que, graças a Deus, está crescendo. No mês de janeiro, é considerado para nós um mês fraco. Por quê? Porque as empresas estão voltando de férias, então não tem muita demanda de refeições. Para nós, para a minha empresa, ela foi o melhor mês desde abril do ano passado, quando começamos. Nós tivemos, assim, um aumento de mais de 35% de vendas. No mês que é considerado praticamente empatado. entre compras e vendas. Então, para vocês verem como Deus tem operado o milagre na minha vida todos os dias. E começou 2014 diferente, colhendo resultados diferentes, e vai viver coisas novas e extraordinárias em 2014. Está abençoado? Muito. Eu já estou vivendo coisas novas. O Gabriel está chegando. Eu não tinha intenção nenhuma de firmar nenhum compromisso com a Patrícia. E aqui tem uma mulher que eu apresento a vocês como uma guerreira, porque ela aguentou muita coisa, muita coisa mesmo, mesmo tudo. Porque, imagina uma vida como eu tinha, e uma mulher do lado tentando me mudar, e ela não conseguia. Então, Deus abençoou. Essa mulher hoje está do meu lado. Ontem, lá na igreja, nós fizemos a benção das nossas alianças, coisa que a gente nunca tinha feito na vida. Então, está chegando o nosso filho, a empresa está crescendo, e eu estou muito feliz pela honra e pela glória de Deus. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez está no limite. Está vivendo um momento de muita aflição. Parece que não tem saída, como essa mulher, essa viúva, estava vivendo. Uma situação sem saída, já esperando a morte, já esperando o pior. Então, meu Deus, que essa pessoa que está comigo agora haja fé. Que ela creia na tua palavra. Que ela creia. Porque o Senhor está falando com ela, como falou com aquela viúva. Eu vou te abençoar, se você der esse passo de fé. Primeiro você planta, aí você vai ter para colher. Dê esse passo de fé. Haja sua fé. Haja sua fé. E eu vou te honrar. Você vai viver o sobrenatural. Deus, que ela tome posse dessa mensagem agora. E a partir desse momento, que ela não resista, que ela haja a fé dela. Porque o Senhor vai honrá-la de forma poderosa. Abençoa lares e famílias, todos que têm enviado seus pedidos para a oração, que sejam muito abençoadas e vitoriosas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos. Eu consagro ao Senhor e determino, meu Deus, que as situações que estão indefinidas, sejam definidas. Aquilo que está amarrado, seja desamarrado agora. Eu repreendo o espírito da miséria, da derrota, do fracasso, do desemprego, da vergonha, da humilhação. Saia em nome de Jesus. Mas o espírito do roubo, da falência, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu dou essa ordem. Tudo que está amarrando a vida dessa pessoa, eu ordeno, saia agora. Em nome de Jesus. Toda amarração. Tudo que está travando a vida dela, saia agora em nome de Jesus. Eu quebro toda a obra do inferno agora. Toda a obra do inferno contra ela. Eu repreendo em nome de Jesus. Espírito da derrota, da miséria, do desemprego, do endividamento. Saia em nome de Jesus. E eu determino prosperidade, abundância. O Senhor é o dono do ouro e da prata. E nesse momento eu peço que o Senhor derrame sobre essas vidas a abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então que essa vida, essa pessoa possa desfrutar dessa promessa. Eu abençoo cada vida que ora comigo e determino vitórias. Que essa pessoa seja abençoada com a prosperidade, com o milagre dela. Em todas as áreas que ela tem buscado, mas na área financeira que ela viva o milagre dela. A definição que ela está buscando. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam muito, muito abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Porque elas têm financiado a tua obra. Elas têm investido no teu reino, então elas têm direito a desfrutar das suas promessas. Eu profetizo abundância sobre todos os semeadores. Sejam colocados por cabeça, por cima, que tenham para emprestar. Que tenham mais do que o suficiente. Que tenham com abundância. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Meu Deus, pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque realmente essa atitude de fé tem levado milhares de pessoas a grandes vitórias e milagres. A uma mudança muito grande na vida econômica. Porque está escrito que quem planta acolhe. A lei da semeadura é essa. Quem planta, colhe. E o Senhor não dá semente para quem não semeia, mas para quem semeia. Então, Deus, que essa pessoa faça como essa viúva fez. Plante no teu reino. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo e onde esse programa estiver chegando. Que abundância, prosperidade, muitas alegrias estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 777-Nubrais. É onde eu fico. E onde eu vou estar hoje, a 19h30, com a vigília do melhor da terra. Se você quiser e der ouvidos à voz de Deus, obedecer, você vai desfrutar do melhor desta terra. Essa é a promessa de Deus. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2014. Nós estamos nesta fé. Não quebre o propósito. Fique firme, porque Deus está nos honrando. E nós vamos colher muito mais nele, porque temos plantado. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. E mudança de vida.